bit.com TV passa no seu smartphone. Olá você bom dia que satisfação imensa poder estar mais uma vez juntos com vocês na programação de todas as nossas manhãs aqui pela bit.com TV estamos chegando com o nosso lance esportivo nesta terça-feira especial feriado sol brilhando um pouquinho frio de manhã mas as temperaturas seguem em constante elevação para o dia de hoje as máximas poderão chegar a casa de vinte e cinco graus é o que destaca a previsão do tempo para esta terça-feira feriado né dia aí de tiradentes e nós vamos estar a partir de agora convidando você a participar junto com a gente dentro desse feriado da programação no nosso lance esportivo aqui pela bit.com TV antes eu quero dar um recado muito especial para você antes de nós cumprimentarmos ele Marcos Vaz que vai conduzir mais uma vez as entrevistas aqui na programação desta manhã você sabia que é possível saborear o melhor da gastronomia italiana sem sair de casa isto mesmo a cantina toda Itália leva sua janta até você todas as noites com tele entregas das tradicionais massas e carnes ligue trinta e dois vinte e um zero um oitenta e oito cantina todo Itália o sabor da Itália na sua casa deixa eu destacar também que o nosso lance esportivo vai ao ar de segunda a sexta-feiras sempre em nome da bit.com TV internet provider viva conectado nós também estamos aqui em nome da cadeiró de conforto para inquietos também o nosso patrocinador aqui da programação colchões terapêuticos montequida a sua qualidade de vida também nos patrocina aqui dentro deste nosso horário PHD guindastes qualidade tecnologia e movimentação de cargas Nathanael Buogoa coach financeira inteligência aplicada CDL compartilhando crescimento e auto setenta e oito renovadora de veículos e agora eu passo então a fazer uma saudação toda especial ele a Marcos Vaz que também chega aqui em nossa programação para fazer sua saudação e já falar um pouco mais sobre a entrevista que nós vamos estar realizando nesta manhã Marcos Vaz bom dia bom dia bom dia Edinho bom dia a todos a bit.com TV o nosso entrevistado hoje é o professor Álvaro Kozlovski ele é supervisor da confederação brasileira de canoagem coordenador das missões do COBE na canoagem professor bom dia um prazer tendo conosco aqui na bit.com bom dia bom dia a todos uma satisfação por estar conversando com você Marcos e todos todos o pessoal da bit.com TV professor o que que na sua opinião foi determinante eh pra demora do anúncio da transferência das Olimpíadas de Tóquio o que que o senhor atribui demorou né a decisão veio também tinha que vir né mas demorou um pouco o que que o senhor acha que aconteceu aí? Ah bem em virtude de que primeiro uma situação totalmente inusitada na história da humanidade né na história esportiva da humanidade nós nunca tínhamos vivido nos tempos modernos uma situação como essa né e não sabíamos que não sabíamos e não entendíamos né entendo a minha opinião essa que a situação fosse chegar onde chegou né então eu entendo que as autoridades eh tentaram até o último momento manter a data só que não foi possível como todos nós sabemos e por isso se protelou eh esse adiamento dos Jogos Olímpicos. Uhum. O senhor acha que a a a aquilo que eh eh é comum né vamos dizer assim é natural os interesses eh de quem organiza de tudo aquilo que 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 envolve né a a realização de os Jogos Olímpicos também isso acabou eh eh assim pesando talvez nessa 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 demora pra essa decisão? É inclusive patrocínios já negociados contratos milionários né assinados né teve também a questão financeira né Marcos com certeza isso pesou bastante também em protelar a decisão né eh eu acredito que seja um tenham sido uma série de fatores qual o peso de cada fator é difícil dizer do que pesou mais pra fazer essa teve essa demora na transferência né da da efetivação da 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 transferência da data é mas foram é um conjunto né Marcos é um conjunto de 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 informações de de situações melhor dizendo que acabaram acarretando essa demora. Uhum. Eh e os reflexos dessa desse dessa transferência pra dois mil e vinte e um o que que o senhor apontaria? É um sentimento um pouco difícil né nós todos estávamos preparados pra 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 esse ano né no caso da canoagem nós estávamos indo buscar duas medalhas né que eram bem possíveis e todo com um espírito preparado pra isso né então cria no primeiro momento uma frustração mas eu acho que o que vem nós esportistas né todos nós esportistas sabemos que em primeiro lugar vem a vida né então o esporte é importante mas não é fundamental então nesse momento o que é mais importante é preservar a vida e então nada mais correto e coerente da nossa parte do que a gente entender a situação e se adaptar né Marcos da forma mais rápida já já mudando o plano de treino né a preparação já está já foi adaptada para que a gente possa diminuir os prejuízos e o mais importante que não é não é para um país e sim para todos né então as condições vão ser iguais para para todos os países. Pois é isso que ele perguntou a canoagem brasileira então teve que se replanejar né se reprogramar pra pra essa essa sequência de temporada visando a temporada de dois mil e vinte e um com com os olhos e com as atenções voltadas naturalmente para as Olimpíadas. Exatamente porque nós vivemos na canoagem violenciada existem duas situações né primeiro a situação da canoa masculina onde nós hoje somos referência mundial e com franca possibilidade de ganhar mais conquistar mais duas medalhas então nós estávamos com a preparação focada nas medalhas lá com o pessoal de Lagoa Santa com o Isaquias Serlon com o Lauro enfim com toda a equipe lá da Lagoa Santa e uma outra situação que nós estávamos também buscando algumas vagas ainda para para disputar a Olimpíada que um que um acontecer agora no mês de maio em Curitiba a seletiva continental olímpica. Então todo esse processo ainda vai acontecer tanto o treinamento de quem estava indo para buscar medalha quanto o treinamento do quem estava buscando ainda a classificação vai nós já já estamos em vias de finalização de todo o processo de planejamento e estruturação para com esses objetivos os critérios de de classificação dos atletas para as Olimpíadas aqui como é que é feito professor? Bom nós temos três momentos que é que é possível conseguir a classificação a vaga né primeiro momento o campeonato mundial que aconteceu ano passado na na cidade de Ceguita na Hungria onde o nós classificamos duas vagas né o segundo momento é uma qualificação continental que aconteceu em maio desse ano em Curitiba que agora foi a adiada para maio do abril do ano que vem e o terceiro momento é na Copa do Mundo que aconteceu em final de maio na Alemanha que também foi adiado e ainda sem local e data definida ainda. Então é isso aí 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 são 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 feitos os critérios e me diga uma coisa a a canoagem brasileira ela é profissionalizada ou não? Não nós não somos um esporte profissional não nós não assinamos carteira de trabalho dos atletas né até porque a legislação trabalhista no Brasil não permite né então nós somos somos um esporte considerado amador. Mas os atletas ainda da canoagem tem algum que que até o senhor pode nos ajudar aí e ainda existe a bolsa atleta como é que está essa situação os atletas sem essa esse apoiamento federal não? Sim a bolsa atleta funciona ainda e é o que sustenta em grande parte a nossa a nossa atleta tanto da base quanto do do topo né o Isaqui Azuelon e a Valdenice inclusive tem uma bolsa chamada bolsa pódio que são atletas que estão entre os melhores atletas do mundo né então eles recebem uma bolsa diferenciada que chama-se bolsa pódio então esse programa do 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 governo federal é um programa que sustenta bastante em grande parte a a nossa estrutura de de atletas de treinamento é a a canoagem contempla algum tipo de patrocínio é é possível isso não é legal isso ou não? Sim sim nós temos atletas que têm patrocínio a confederação também tá tá hoje fechando um patrocínio com uma empresa né que não 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 tem ainda a definição então não vamos divulgar ainda o nome mas os atletas sim podem ter patrocínio e tem né os daquias tem patrocínios particulares alguns tem patrocínio por equipe também né mas é possível sim firmar patrocínios e disponibilizar espaços publicitários tanto nas canoas quanto remos quanto nos uniformes né em campanhas publicitárias o próprio isso aqui estava envolvido com várias campanhas publicitárias aí de empresas privadas né como preparação para os jogos olímpicos de tóquio é me diga uma coisa o auxílio emergencial aquele federal de 600 reais foi a um projeto de lei né mas uma uma ampliação disso contemplando também os atletas e me parece que o pessoal da cada ano acho vai ter direito também né Sim os atletas que não estavam assistidos ou os profissionais que estavam com problema vão poder receber esse auxílio né e aí existe toda uma configuração eu não eu particularmente não sei dos detalhes não li o a publicação no diário oficial de de quem vai ser de fato a beneficiado com esse com esse auxílio né né mas é de é um momento importante aí que o governo vem ajudar o o mundo esportivo né porque de fato tá parado né Marcos então tudo tá parado e se o pessoal precisa sobreviver digamos assim nesse momento e esse auxílio ele acaba sendo de relevante importância hum hum como é que está sendo o acompanhamento dos atletas nesse momento de 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 pandemia de isolamento de quarentena vocês têm a confederação tem esse esse acompanhamento com os atletas sim sim inclusive alguns atletas não pararam de treinar né nós temos três centros de treinamento um em Capitólio em Minas Gerais o outro em Lagoa Santa também em Minas Gerais e um em Atibaia São Paulo somente o de Atibaia parou os outros dois centros estão continuaram com atividades reduzidas né cinquenta por cento das atividades foram reduzidas e os atletas continuam em atividades de manutenção digamos assim para manter a saúde não com foco em rendimento ou performance mas pensando em manter o nível de saúde Marcos e vocês têm um acompanhamento né desses atletas todos sim 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 todos eles estão acompanhados por nossos treinadores nacionais quantos atletas vocês da canoagem quantos atletas vocês na 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 delegação brasileira qual é a projeção de quantos atletas estarão no Japão em 2021 vocês tem isso ou ainda é cedo bom nós estimamos que vamos estar com sete atletas seis a sete atletas em em Tóquio né mas isso ainda precisa ser confirmado e conquistado as vagas né Marcos então ele agora depende ainda das seletivas para poder afirmar que nós estaremos com esse com essa quantidade de atletas lá em Tóquio canoa masculina vocês são referência Brasil é referência mundial como é que foi feito esse trabalho para chegar nesse patamar aí professor então foi um trabalho que começou em 2014 com o advento da dos jogos olímpicos do rio né em virtude de todo aquele apoio foi contratado um treinador digamos assim dos melhores treinadores do mundo de canoa que montou toda uma estrutura lá em lagoa santa que e deixou para nós um legado infelizmente ele faz ele veio a falecer né mas deixou um legado de de aprendizado enfim de bagagem de treinamento né hoje felizmente esse legado é foi se mantém vivo né digamos assim e nós estamos conseguindo colher frutos né que no caso foi uma medalha de ouro do Isaquias no ano passado sendo treinado pelo Lauro é que é um técnico brasileiro né é que aprendeu a metodologia de treinamento do do jesus morlan e também nós conquistamos um uma medalha de bronze com o Isaquias e com o Elom nos dois mil metros que também foi treinada pelo pelo Lauro né que isso nos faz eh transpor digamos aquela barreira de que o resultado foi só no 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 Rio de Janeiro e nós conseguimos transportar eh todo o trabalho todo o investimento que foi feito na Olimpíada de dois mil e dezesseis e no ano passado conseguimos demonstrar que é possível sim eh em Tóquio agora em dois mil e vinte e um vamos ganhar mais duas medalhas Uhum e pode pintar mais alguma surpresa nesse além dessas duas aí ou ou não? Ah infelizmente em virtude da 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 mudança do programa olímpico né nós só vamos poder disputar duas medalhas ah em dois mil e dezesseis a gente disputou três medalhas e ganhou ganhamos as três na canoa masculina e em Tóquio só vão ser duas medalhas possíveis de serem disputadas ah nós temos a canoa feminina que evoluiu bastante né mas a gente trabalha muito com o pé no chão uma medalha seria uma surpresa né não não é impossível a gente sabe que o esporte é tudo é possível mas a gente conta mais com uma final olímpica do que com uma medalha na canoa feminina então hoje em termos de medalha nós pensamos eh em duas e mais uma final olímpica que seria um um bom um excelente resultado Marcos Uhum muito bom eh e a canoagem aqui em Caxias do Sul teve um momento que ela 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 tava pegando corpo ela tava também né crescendo bastante e como é que estão os projetos aqui em Caxias do Sul professor então hoje nós temos uma equipe que é mantida pela universidade com apoio do Fiasport é que agora com essa parada toda também está em stand by né tá tá na geladeira eh nós temos um projeto social chamado remadas solidárias que também está em em funcionamento mas parada em virtude da pandemia eh então são dois projetos grandes que a gente hoje funciona em Caxias eh um mais voltado à área social que é o remadas solidárias e a equipe eh que tá voltado ao rendimento também né mas como dito e como todo mundo sabe como todo esporte nacional eh os dois estão parados digamos assim não estão funcionando atualmente E a garotada procura a modalidade procura a canoagem eh não falo só aqui em Caxias do Sul mas aqui porque aqui estamos nós né mas em todo o Brasil a canoagem é é procurada pra prática professor? Sim é procurada tem uma nós temos uma procura grande né hoje na confederação nós temos mais de mil e duzentos atletas filiados né mas a a canoagem não é um esporte de massa né ela não se assemelha ao futebol ao vôlei ao basquete onde se cria um espetáculo como é uma modalidade muito relacionada com o meio ambiente uma com uma prática aberta né em locais eh principalmente ligados à natureza né nós não conseguimos criar da canoagem um espetáculo por exemplo como é feito com o futebol que você tem um estádio você consegue colocar milhares de pessoas no estádio com uma transmissão de altíssima qualidade então as peculiaridades da canoagem em relação a transmissão a transmissão a venda de imagens e principalmente a tradição cultural e esportiva no nosso país ela não é não é e na minha opinião não vai ser um esporte de massa né como futebol como basquete como rolêbol e assim por diante né então nós temos uma um público mais reduzido em virtude da configuração de como a modalidade se acontece na no dia a dia enfim principalmente na na relação que ela tem com a a natureza eu certamente em outras entrevistas com o senhor já lhe perguntei isso mas como a audiência sempre se renova né eu quero lhe perguntar sobre o seu a sua a sua escolha pela canoagem para a prática da canoagem um profissional da canoagem especialista em canoagem como é que começou isso professor então na verdade eu não escolhi sim fui escolhido né Marcos eu comecei me envolvi com canoagem em 1985 né como é possível perceber já faz bastante tempo né 35 anos eu morava no então distrito de Santa Tereza né eu pertenciente a Bento Gonçalves hoje município de Santa Tereza e aconteceu lá um evento né eu acho que foi o primeiro campeonato gaúcho de canoagem né naquela data assisti naquela época eu fui espectador e e aí a partir daí comecei a praticar me envolvi lá com o pessoal que organizou o evento que começou a criar situações e condições para que a modalidade fosse praticada em Santa Tereza e desde aquela época me envolvi não não me desgrudei mais aí da prática né e cada vez me envolvi mais enfim procurei estudar né eu me graduei em educação física fiz pós-graduação mestrado na área da educação física ligada a canoagem né e fatos que acabaram sempre me vinculando ao esporte a modalidade e principalmente ao rendimento e também os projetos sociais porque além além da questão do meu envolvimento com a seleção brasileira de canoagem eu tenho um vínculo muito forte também com esse projeto social que eu mencionei anteriormente chamado remadas solidárias a qual é meu digamos assim também é meu um dos meus grandes objetivos em proporcionar outros outros jovens a possibilidade que eles pratiquem canoagem né aqui em Caxias do Sul tá certo professor muito obrigado pela entrevista mais uma vez obrigado pela sua atenção conosco aqui da Bit.com TV aqui no lance esportivo e sucesso na sequência da carreira obrigado Marcos um abraço para você obrigado pela oportunidade de estar conversando falando um pouquinho de canoagem e para todos todos que estão em casa se cuidem né vamos fortalecer o esse pedido aí nós estamos parados aí com esporte acho que é importante esse momento aí de todo mundo tá se cuidando preservando que isso vai fazer a diferença lá na frente um forte abraço grande abraço professor professor Álvaro Koslovski ele é supervisor da Confederação Brasileira de Canoagem é coordenador das missões do COME na canoagem participando conosco aqui no lance esportivo Edinho ele que também já mencionou aí as remadas solidárias que é um projeto social né que ele conduz aqui em Caxias do Sul com certeza né muito bacana uma entrevista que vem mostrar também outros segmentos outras modalidades esportivas todo mundo buscando de certa forma se adaptar a esta realidade e o esporte como num todo como nós íamos falando nesses últimos dias sofrendo um duro impacto ainda muito difícil de trazer uma medida plausível para a compreensão de tudo isso porque nem sequer ainda né aquela fase por assim dizer da quebradeira parou as coisas ainda não conseguem ser medidas assim não conseguem ainda se ter um cálculo exato do que vai acontecer mas somente aqui a nível né Caxiêncio podemos destacar também a nível rio-grandense o prejuízo bilionário né Marcos Sim sim sem dúvida nenhuma né como todos os segmentos mas os esportivos eles vão ter muitos prejuízos e talvez aí num médio longo prazo as coisas se reestabeleçam né principalmente no que se refere a investimentos a patrocinadores né a manutenção das modalidades fortalecimento novamente né do esporte o futebol vai ter seus prejuízos né vai ter seus prejuízos mas o futebol tem assim um amparo maior né porque é um esporte absolutamente popular né Ed então tem tem essa chama esse cunho popular e tenho certeza que todos os torcedores vão ajudar agora os outros esportes é um pouco mais difícil né exatamente porque não tem esse amparo assim popular tem algumas modalidades que são destaque no esporte brasileiro mas que não tem todo o apoio que deveria ter ou que poderia ter né a própria canoagem né que nos dá medalhas nas Olimpíadas aí vem dando medalhas nas Olimpíadas e como o próprio professor Álvaro falou vai buscar pelo menos duas medalhas aí no Japão então mesmo assim não tem todo o apoio que deveria ter mas são circunstâncias o momento é um momento difícil mas que vai passar e que à medida que o tempo vai passando também que essa pandemia ir embora a gente vai ter condições aí de começar um trabalho de recuperação dos clubes dos atletas dos profissionais que estão envolvidos nas mais diversas modalidades esportivas é uma pergunta Marcos que exige um pouco de parar para refletir mas é uma pergunta que talvez esteja no coração de muitas pessoas segundo semestre de 2020 dá para se pensar alguma coisa? eu acho que em termos do futebol sim e de outros esportes a gente vai ter que aguardar por exemplo não houve assim a manifestação do NBB o novo Basquete Brasil né não houve ainda uma manifestação o próprio Caxias do Sul estava tentando viabilizar o projeto para a temporada do ano que vem aliás é para essa temporada que na verdade começa no final de 2020 e vai até o início de 2021 mas o NBB não se manifestou ainda né certamente vai se manifestar se para efetivação para viabilização da competição ou sei lá para dar um tempo para reestruturação da temporada alguma coisa nesse sentido então o Basquete que também nós temos aqui estamos de olho porque o Caxias do Sul estava tentando buscar os valores de patrocínio para voltar a participar dessa grande competição que é o NBB que é organizado pela Liga então está aí estava andando haviam contatos mas com essa parada essa paralisação as coisas se esfriaram e vamos ver o que vai acontecer então com o NBB que é um dos eventos esportivos aqui do país que é muito forte né é com certeza e outro detalhe que vale a pena também seria interessante fazer um levantamento né Marcos para nós entendermos mas já dá para nós pelo menos já olhar pela certa janela e ter uma compreensão e trazer uma medida para o nosso telespectador é o que está acontecendo também nos fatores extracampo né muitas pessoas que eram trabalhadores tantos formais e informais que trabalhavam e dependiam muitas vezes do esporte para a sua sobrevivência também estão passando por dificuldades imensas né muitas pessoas além das linhas né além da arbitragem além de pessoas que auxiliavam em torno seguranças trabalhadores de manutenção tudo isso está sendo drasticamente afetado nesse período é justamente e principalmente aqueles que são os informais né os informais porque o futebol não é o futebol estamos falando do futebol mas nós podemos falar de outras modalidades que também movimentam muita gente mas vamos falar do futebol que é o esporte número um do país não é só de dentro de campo né não são só os jogadores os técnicos não são os dirigentes só os dirigentes não 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 tem muita gente no entorno do futebol dos bastidores do futebol que trabalham e que buscam no final de semana no meio de semana é uma renda a mais né para a sua atenção das suas famílias Marcos desculpa interromper mas sabe o que eu fico pensando também os fabricantes de chuteira os fabricantes de camisetas as pessoas que fabricam né até mesmo aqueles produtos para aliviar a dor os produtos que são utilizados nas academias de preparação dos atletas todos esses projetos agora está tudo parado né é está tudo parado e quer dizer as produções elas vão ser em elas vão elas foram estão sendo diminuídas agora né mas a medida que a coisa começar a ser retomada aí começa esse processo de recuperação né agora o momento é de entendimento é um momento de paciência é um momento em que as pessoas precisam ter a noção exata do perigo que está aí e passado isso bom aí vem o outro momento que é o momento da recuperação plena e que claro vai todo mundo vai ter que se ajudar né todo mundo vai ter que se ajudar a propósito aqui do futebol do Rio Grande do Sul o e dessa questão de andamento né vamos dizer assim depois mais adiante da recuperação o amanhã acontece na na uma videoconferência envolvendo os clubes da primeira divisão do Rio Grande do Sul uma reunião que foi convocada pelo presidente da federação Luciano Oxman foi convocada por aí por enquanto não se sabe exatamente a pauta mas daqui a pouco o presidente pode orientar os clubes em relação àquilo que vai ser a sequência da temporada aqui no futebol do Rio Grande do Sul semana passada ele concedeu entrevista para nós aqui no lance esportivo e disse que a retomada do gauchão com os portões fechados os jogos com os portões fechados seria uma forte tendência claro dentro do atendendo os protocolos dos órgãos da saúde então vamos aguardar quarta-feira o que que vai ser decidido se é que vai haver alguma decisão ou algum posicionamento mais oficial da federação gaúcha do futebol em relação à retomada do nosso principal campeonato ok né os próximos dias serão dias de muita definição eu sei que tem muita expectativa muitas pessoas que gostam dos esportes pessoas que fazem muitas vezes né entre família apostas pessoas que gostam de se reunir com as famílias a paixão que as crianças né são alimentadas todos os dias inflamadas pelos seus pais mas tudo isso vai retornar não tenhamos dúvida não tudo isso retornará a pega de guindastes desenvolve e produz e comercializa equipamentos para elevação e movimentação de cargas e pessoas sendo uma das maiores e melhores fabricantes no seu segmento sempre oferecendo soluções inovadoras aos seus clientes e ainda a bit.com tv internet provider tá com tudo sua internet anda tomando finta, caneta, rolinha e sainha dê um drible nela agora mesmo com a firma da bit.com a mais rápida de todas na troca do seu provedor pela bit.com você tem 50% de desconto na instalação planos de até 100 mega com 100 mega de upload isso é um golaço ligue para 54 991 7900 95 a internet titular Marcos bom feriado pra você aproveite esse dia aí de feriado também né na quarentena e nós vamos estar de volta aqui na quarta-feira para mais um lance esportivo é isso aí voltamos amanhã então com o lance esportivo um grande abraço a todos e assim nós encerramos mais uma edição do nosso lance esportivo dessa terça-feira já já está chegando o nova a próxima programação fique ligados vocês estão aqui pela bit.com tv tá em casa tá com a bit.com tv bit.com tv passa no seu smartphone